A CIDADE NO BRASIL 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 Deu? Não deu, não acredito Eu não acredito, não é possível Não é possível Como é que é possível? Ai fogo Eu não acredito Já estamos com 5 minutos de vídeo A tentar abrir um baú que me está a enervar Já não deu, já ouvi Ai que nervos, a sério Deu? Deu? Corre atrás Que raiva Sério Não deu Não deu Oh man Que raiva Que raiva Que raiva Que raiva Agora não é certo neste Tudo É pá, há dias que Nada que eu não venho Não pode ser Não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser Não pode ser, não pode ser E ele tem que correr para aqui E não dá E não dá Fogo O Grades tem que ter, tem que ser tipo o Flastro Fogo Finalmente Finalmente Depois de 7 minutos Consegui abrir o raio do baú Ah, ele estava teimoso Oh, que raiva E para dar o que já agora? Um chifre Ah Sorte É pá, isto há coisas que sinceramente Bom, deixa-me lá dar aqui uma volta Que já não tem mais nada Já estou a perder a paciência com isto Bom Portanto, aqui em cima está, não é? Tá Tá Maldito baú Agora tiro isto daqui Incrível, como é que é possível Perder tanto tempo para abrir Um raio do baú Fogo Pumba E agora? Ah, pode Como? Perdão Por aqui De onde é que ele vai? Por aqui Ah Ah, por aqui Vá cá É pá, é sério, desculpem lá De ter demorado tanto tempo para abrir aquilo Vocês sabem que eu não gosto de fazer cortes no jogo Ah Fogo Ah 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 Como eu estava a dizer Não gosto de fazer cortes nos vídeos, gosto de ver direito, só que Isto depois acaba por comer muito tempo de 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 jogo e é chato Seriamente é chato, podemos aliciar 5 minutos para nada Ah Ah Depois tornam-se uma série de vídeos e dois Olha lá Onde é que eles vão todos? Só espero que eles abrissem a porta para sair embora Ah Estão já luz a luz Os outros estavam a matar de nada Mais lá em cima O outro também A luz de Hallfaine, regresso ao barco É fixe, conquistamos um troféu, do lado do outro lado. Oh, anda cá, anda cá que eu já falo contigo. Também eu. Portanto, o que é que temos que fazer aqui? Temos? Pois temos. Pois é. Temos sim senhora. Aqui, vá embora. Quer dizer, saímos do lado baixo. Para voltar. Caralho, pronto. Pode ser que venha para apanhar alguma coisa que não tínhamos conseguido antes. Vem para já. Está aqui uma coisa, não dá mal. Isto é o que? Disposto de guerra. Opa, ainda nos faltam 4. Onde é que vem esta luz? O que é que faz esta luz? Ai, a luz. Onde é que vem esta luz? Ai, a luz. A sério, Igor. Vamos ver. Ok, mais um baú. Muito bem. Prata. Ok. Calma, vamos vir ali. Aqui não tem nada. Aqui nada tem. Ok. Não dá para abrir, foi não? Por acaso tem nada. Epa, parece que era para aqui que tínhamos que ir. Ok, agora eu não consigo ver. Há. 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 Exato. É outra porta. É outra porta. Estás a ver? Estás a ver, Kratos? Tens que ouvir o outro hoje. Eu vou lá às vezes te chamo umas coisas. Muito bem. Então porta. Onde estás? Estás a ver. Vamos lá ver. O que é que temos aqui? Uou. Alba. Tens que ouvir. Tens que ouvir. Tens que ouvir. Tens que ouvir. No fim do vídeo eu me lembro da... Estas coisas. Estás a ver como está torcendo a luz para eu ver onde estou desses voos. Estias têm mentiras. Estás tão engraçadinhas nesse caso. Estás tão engraçadinho. Estás tão engraçadinha. Deve-deve-nos. Espera lá. Espera lá. Olha, está aqui um fechado. Espera lá, mas abrimos aqui um primeiro. Vamos ver o que isto dá. Olha, pelo visto que estamos num calhau. Vá cá. Vamos lá. Onde é que tu ias? Onde é que tu ias sem pressa? Hã? Espera lá. Isto vai dar alguma coisa? Não. Mas vou ter que meter aqui um calhau. Onde é que está o calhau? Estará do outro lado? Para de reclamar, a sério. Fogo nem o meu filho reclama tanto como tu. Estou aqui uma. Estou aqui. Ainda não é que tu é que pagas. Onde é que anda o calhau? Está aqui. O calhau está aqui. É a bomba. O que há um choque? T dane-se uma bomba. O que é que está o hábino? E ela calma jovens, não era de um stunts, são tão stressados, não há necessidade disso. Ah o que? Para que eu fico uma aventura, não tem nada. E aqui tenho, aqui tenho, venha. Se pode ganhar, já só faltam 3. Bom, calhar, está aqui? Para de reclamar, só o que eu carrego, não és tua. Fogo. E está ali um baú fechado, pois eu vou abrir aquele baú. Não estou a abrir aqui nada para me dar machadadas. Ah, retiro o que disse. Se está aqui um coiso. Se está aqui um coiso. E sabe como funciona. Então, foge do outro mando. Fico mais para aqui. Ah. Ah. Então, só porque tu seste isso, tu ainda vai esperar mais um bocadinho. Porque se tem ali uma coisa, que é lá bom, significa que temos que sair. Toc. Vamos lá. Vamos lá. Aqui o chá já está longo e não precisamos praticamente nada. Só me lembrar que perdiço 7 minutos a abrir o raio de um baú. Tendo a alma. Tanto tempo de jogo desperdiçado. Mas bom, vocês perdoem, não é pessoal? Acho eu. Espero eu. Portanto. Opa. Calhau. Tira. Ah. Sabia. Isto estava aqui e tinha que dar alguma coisa. Perdeço. Não. 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 B. A. A. Ok. Uou. Saberou tudo? Hã? O que é isso? A. Como é que foi isto? Hã? Abreu? Não. Está bloqueado. Ok. Não sei entender. Espera aí. Isto não é um W. Ana. Eu tenho uma seta a pontar para cima. W. Ok. E o F. Ah. Isto não é um pileta. Parece que está a ouvir um toque, 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 toque. Hã? Coisas estranhas. E tamo com uma armadura de peito. Armadura ofensiva banal. Sobrece. O único. Será que adianta alguma coisa? Hã? Tiro muita força mas normalmente um deles é um... Hã? 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 Vem se é tinha para cima. Hã? 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 Está feito, pega no calhau novamente, mais uma voltinha com o calhau às costas, depois o outro reclava o calhau. Bom, isto é ser pesado porque o gajo vai mesmo de bagarinho, de bagar de bagarinho. Vamos lá, está a sair daqui, e esta não sei como é que se abre, não sei se se volta aqui, se já não se volta, isto também é que vou estar a perder tempo de enxatear com isso, a enxalexar o baldo, já perdi temos mais um outro. Portanto, para ele não tem nada, também não posso pavalar nenhum, azar aqui à roda. Mais uma rodinha. Isto também estava tudo fechado, isto agora está tudo aberto. Espósito de guerra, 4 de 6. Estão-me a lembrar à toa. Mas havia monstros cá dentro, acho eu. Não sei se eram todos, mas havia. Boa. 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 Não, para ali foram de onde vemos. Portanto é para aqui que temos que ir. Não é para aqui. Tem que ser. O que é a saída? O que? Olha, olha Estão já brincando ou o que? Então não é por que a saída? Espera lá Hã? Tem nenhum baú? Ah pois tem Tem nem baú Fogo Tem aqui um baú Claro que é isso Tem aqui um baú perdido Que giro Eu não tinha visto a primeira vez Muito interessante E tem errado Atentamente Reduz 12% dos danos dos ataques dos officer 3 No que moda Toma-lá-se 36 Ok Ok Deixem-me estar então Estamos assim sendo Deixem-me só Mal Deixem-me só tirar as línguas Mas não dá Isto não dá para ir para lá Não dá para ir para aqui Isto eu tenho quase a certeza Isto é uma parede, não é? Já Isto para aqui Eu não vou para lado nenhum Portanto É para aqui Eu não acredito Estou perdido Mas Que vídeo tão Estranho Estar para aqui Para aqui Para onde? Estás a brincar Estamos a só Só vim aqui dentro Não é por aqui Querem ver? Estou que só vim aqui dentro Para buscar os coisos Não quero parecer Mas aqui não tem nada Que raio Como é que eu saio daqui? Não tinha que vir aqui abaixo É isso? Aqui abaixo É só para vir buscar Aquele valor perdido Parece que sim Estava a querer parecer que sim Não estou a ver outra Não estou a ver outra explicação Aqui não tem nada Isto foi o bom que apanhamos Então mas Para onde é que tu vais? Puto A sério Mas que vídeo Não a sério Isto hoje está um vídeo mesmo Aaaaaah Da cá Eu nem vi Nem vi no gar�âncio Te vejo Aaaaaah Oque Oque Ai que covarda O que é isto? 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 Um grande erro. O que é isto? 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 Vais lá isto, rapaz. Você lembra a resposta? É um filão Respeitinho agora, e a gente gosta. Ok. Pronto, chegamos. Finalmente saímos daqui. Seus aqui, dois, três episódios já chegou, não? Acho que foi três episódios já chegou, não? Acho que foi três episódios já chegou, não? Acho que foi três episódios já chegou, não? Uma mínima de mentira feia. Olá. E isso é verdade. E a verdade é o seguinte. É verdade. Um de nós devemos ficar concentrados, não me esclarece os meus. E o que você deseja? Eu vou esperar para o meu próprio. E isso é verdade. Quero fazer saludo a sua maneira. Há alguns momentos passam. Se isso é de conforto a ti. Isso é bom saber. Realmente. Então, devemos voltar ao Midgard? Ficar o sangue negro? Ou você acha que há mais a ver neste rio? Vamos para isto. Vamos voltar ao templo. Depois... Vamos acabar o episódio. E no próximo episódio... Normalmente vamos descobrir a resposta. Eles estão voltando. Eu vejo que você está ocupado. Observem eles. Eu não tenho a ver minha atenção. Vocês dois parecem que estão se preparando para o caminho. Então, vamos ver. Muito bem. Um templo em Midgard que um ex-dwarf convidou para sua casa personal. Comparado com todas as trocas que ele coletou durante seus viajamentos. Através dos rios? À quais ele vai? O que ele coletou? Fafnir foi um... Um... Dei dizer que é um agressivo, colector de artefatos. O mais ele adquiriu, o mais ele desejou. Não é um rio tão perigoso. Não é um relic tão perigoso. Ele antes de entrar no Niflheim para uma ferramenta de todas as coisas. Hum, eu acredito que foi um ferramenta de ferramenta. Isso é um ferramenta, não é isso? Sim, é! Eu só acabei de ter uma ferramenta de ferramenta para a Fafnir. Você talvez encontre algo útil em lá. Gostei. Obrigado, Sindri. Você é muito bem-vindo. Oh e se você encontrar essa peste... Bem, seria bom de você trazer ela para mim Eu me convido a cacaução se você estiver indo para a sala de salvação A última vez que eu estava lá, toda maneira de maldade tinha levado a residência Você não estaria nervosa se nós roubamos tudo isso? Oh, hahaha, não, 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 ele está morto Oh, ok, ok Tens itens perdidos, eu sem itens deixaste de dar de batalha. Está bom? O que eu sei? Acho que deveria ter lido aquilo, ok. Sim, isto é uma coisa para melhorar. Melhora, força. Hummm. Está uma congelada, melhorar. Vamos lá. Melhoramento de comissão limiata. Estão concluídos. Estão concluídos, ok. Muito bem, depois, já que o Guerra teve alguma coisa... Não. Não. Armadura de peito. Isto, isto... Hummm. Pá, aquilo tira muito de força. Não sei, não sei. Armadura de braço. Mais, força de sete. Não interessa o cinturão, teve alguma coisa? Também aumenta, tira muito de força. Não sei, não sei. Ah, entrou para poder dizer com o cinturão. Então, para lá, vamos dizer assim. Equipar. Ok. Então, espere lá. Então espere lá, espere lá, espere lá, espere lá. Espere lá, espere lá. Não, não deu o que teria esta, não é? Exato. Equipar. Comenta. É verdade, tirou-me, aumenta. E agora aumenta, não é? Um, tu veis, ok. Estamos quase a chegar ao 3. Armadura de braço. Mas a gente tem recursos suficientes. Cinturão já está. Melhorar. Dá para melhorar. Melhorar na direita. Um, não. Cinturão único, ok. Ah, mas espere lá, espere lá. Aumenta também. Passo para o 3. Aumenta-me 3 de força. Atira-me 5 de cinturão. Comanda-me 3. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Não sei se estou a fazer alguma coisa. Acho que outra coisa que é a melhor. É um desfazido. Então, vou dar a laputação. Ativa. Diretamente para as redes de agir para cobrar mais pressa. Aqui tira força. Depois, este aumento. Foi feito, possivelmente, ao espaço de tempo. Portanto, repreço. Muito bem. Neste, já está. Não. Aqui tira. Wow. Esquece. Isto depois deve ser tudo para vender. O que é que tu fazes? Ah, deixa-me ficar conforme está. Não. Não. Ok. Vender. Vender tudo. Vender. 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 Agora estamos aqui com o nível 3. Não sei se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal, mas... Não quero comprar nada. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah... Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah... Agora as pessoas esquecerão uma coisa. Ok. Então... Vamos fazer o seguinte, vamos ficar por aqui neste vídeo, ok? Depois no próximo vídeo vamos fazer o resto das coisas Para começarmos novamente Portanto, pessoal, já sabem, espero que tenham gostado Foi um vídeo assim, muito estranho Um bocadinho diferente Não começou muito bem, andamos ali um bocado perdidos Mas pronto, vai, há vídeos e vídeos, ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado Deixem o seu like, comentem, partilhem E vemos no próximo vídeo, ok? Tchau! Tchau!